E aí meu povo, beleza? Vamos pra mais um vídeo falar sobre coisas polêmicas. Galera, queria gastar um tempinho falando pra vocês sobre personalidades. Esse vídeo nem vai ter muita edição, vou falar direto aqui pra vocês, vou postar no YouTube. Quem quiser assistir, vai lá pro YouTube nesse link aqui de cima. E, velho, eu queria falar realmente sobre essas personalidades aí que a galera endeusa tanto. E eu não vou me colocar no meio como uma celebridade, mas vou me colocar no meio como uma pessoa que gosta de opinar sobre as coisas e conversar sobre elas. Vamos lá. As pessoas falam muito sobre Felipe Neto ultimamente porque ele ficou em alta devido aos vídeos que ele faz, sobre as opiniões dele a respeito da presidência. E sobre, principalmente, ele tá sendo autoritário porque ele exigiu que pessoas do círculo dele, que é o círculo de pessoas famosas, de celebridades, de influenciadores, se posicionassem com relação ao governo. E que quem não se posicionasse nesse momento era cúmplice desse governo. E vamos lá, eu concordo com ele, tá ligado? E aí ele falou, não, ninguém é obrigado a se posicionar. Ninguém é obrigado a se posicionar. Aí ele falou, mas eu vou deixar de seguir quem não se posicionar. Aí a galera tá dizendo que ele é autoritário quando ele fala isso. Só que imagine só, é o perfil do cara, né? É a liberdade dele fazer o que ele quiser. E a galera tá afirmando de autoritário o cara que tá decidindo que não quer mais seguir pessoas que fingem que nada tá acontecendo. Ele tá errado? Realmente tá errado, tá ligado? Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que ele não tá errado. Acho que ele tá mais que certo. E tem gente falando que ele é muito hipócrita. Mas vamos lá. Vamos ver o que é você ser hipócrita. Hipócrita não é geralmente você, é, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Resumindo, a hipocrisia é basicamente isso aí, tá ligado? Só que não é isso que eu vejo nele, né? Eu vejo ele como uma pessoa que consegue se adaptar e evoluir tão rápido que as pessoas, tão rápido eu falo, é, tipo, em 10 anos, né? Eu acompanho o cara há 10 anos. Em 10 anos ele conseguiu mudar de cara tantas vezes que eu acho que uma pessoa normal que não vive disso, tá ligado? Seria impossível de fazer igual. Porque eu converso com pessoas todos os dias, pessoas do Brasil inteiro, né? E eu acho que poucas pessoas têm essa capacidade de mudar, de se adaptar e de seguir sempre o que pode proporcionar o melhor pras pessoas, né? Ele começou com aquela onda lá de criticar tudo e tudo mais, de falar de crepúsculos, falar de bandas coloridas. E agora ele é um cara que continua fazendo um conteúdo muito crítico, né? Em tudo que ele faz ele joga um pouquinho de crítica, um pouquinho de alfinetada. Falam como se ele nunca tivesse prestado atenção nisso antes, quando é óbvio que ele sempre prestou atenção nisso. E eu percebo isso porque eu acompanho o cara, né? Quem tá vendo o cara hoje é óbvio que não vai saber, né? Vai falar, ah, eu odeio o Felipe Neto, mas vai falar, eu odeio o Felipe Neto só porque escutou de alguém, tá ligado? E inclusive teve um vídeo aí de Polada Fu falando sobre ele ter prejudicado o canal dele e é verdade, tá ligado? Ele prejudicou e ele nunca pediu desculpa, tá? Isso foi um problema que ele causou tentando se proteger de um problema que tava no canal dele, tá ligado? E talvez ele tenha se prejudicado sem saber e sido muito babaca por não ter feito nada quanto a isso, tá ligado? E a galera acha que o cara é um demônio porque ele fez isso, quando é completamente o contrário, né? Ele foi humano e ele cometeu um erro. E inclusive, esses erros que ele comete, é engraçado que eu nunca vejo, é muito difícil ver um famoso que ele comete um erro e ele chega pra galera e diz puta que parei, eu fiz merda, tá ligado? E eu vejo nele um cara assim. E isso que eu tô falando aqui não é nem puxar saco dele. Porque imagine que o cara, chegou um momento da carreira dele que ele lidou muito com jovem, tá ligado? Com criança e pré-adolescente. E ele fez muita jogada maldosa com essa galera, tá ligado? Porque, inclusive, ele parou de fazer esse tipo de conteúdo mais infantil. E isso foi tudo pro irmão dele e pro canal dos Irmãos Neto. Isso é pra quem não conhece, tá? Eu tô falando com você, já caso você não conheça o Felipe Neto. E eu queria deixar aqui, claro, isso que é pra ninguém ficar achando que eu tô só puxando o saco do cara. É porque eu tô tentando esclarecer um pouquinho as coisas pra galera parar de ficar ou endeusando demais o cara, né? Ou achando que o cara é um demônio, a pior pessoa do mundo. Até porque, imagine que existe uma pessoa com alcance de 40 milhões de brasileiros que poderia estar falando as piores merdas do mundo, tá ligado? Mas ele procura sempre falar sobre pluralidade de ideias, falar sobre coisas interessantes. O canal do cara é um canal de diversão, tá ligado? É um canal de entretenimento. Ele faz um personagem lá que não é o personagem que ele faz fora. O personagem que ele faz fora. Não é a pessoa que ele é fora. Fora ele é arrogante pra caralho, ele acha que sabe de tudo e ele acha que consegue opinar sobre tudo. E todo mundo é assim. Você achou que eu ia falar o quê? Você achou que eu ia falar que ele tá errado? Ele tá errado. Mas eu também tô errado porque eu geralmente faço isso, tá ligado? Muitas vezes eu falo sobre coisas que eu não sei. E quando chega alguém que tem competência sobre isso, aí eu tento absorver o máximo possível daquela pessoa. Contando que ela tem algo pra me acrescentar. Mas todo mundo é assim, tá ligado? Você aí que tá assistindo, você às vezes chega nos comentários das pessoas e acha que sabe de tudo. Tem pessoas que vêm e não fazem... É o coach, tá ligado? Pessoas que não fazem sucesso com determinado conteúdo, com determinadas ferramentas e querem chegar pra você que provavelmente tá assistindo e já passou por isso e pra mim dizer, ó, é melhor tu fazer assim e assim assado porque tu vai conseguir mais engajamento, tu vai conseguir mais coisa. Quando a pessoa não tem esse engajamento e não tem esse tipo de know-how, tá ligado? E eu acho que isso é muito comum e cada vez mais, se nós pudermos lutar contra isso, é melhor. E não lutar contra o outro fazer isso. Porque eu acho que é meio bosta, tá ligado? Você tá tirando a liberdade da pessoa achar que é capaz de fazer alguma coisa e você não se policia e você reclama do cara ser hipócrita e você faz igual. Isso também é ser hipócrita, tá ligado? Tá entendendo? É. Tá entendendo? Você tá entendendo, né? Não é possível você não ter que entender. E eu luto contra isso todo dia, tá ligado? Eu luto contra isso todo dia. E eu espero que você luta também. Eu sei que esse canal não é muito... Eu nunca fui muito de opinar sobre coisas. Eu vou passar a opinar. Eu acho que eu vou escolher um dia da semana pra cada coisa e vou tentar fazer coisas com relação a isso. Então, se você tiver gostado desse vídeo até aqui, deixa o like, se inscreva e compartilhe pras pessoas porque eu acho que é muito interessante você fazer um autocritica antes de criticar o outro, tá ligado? E isso pode ser o ponto de interesse geral, né? É o ponto onde você consegue mudar realmente as coisas. É quando você muda primeiro em você e depois você exige dos outros. Não exige dos outros também, tá ligado? Exige mais de você que aí você pode falar pras pessoas isso, né? Eu exijo de mim. Então, se você exige de você também, a gente pode se dar melhor. Eu acho que essa é a mensagem geral por trás desse vídeo, né? É a mensagem geral. Você parar de exigir dos outros, exigir mais de você e falar pras pessoas partindo do ponto onde você se coloca em primeiro lugar e diz a ela, ó, eu tento fazer isso. Quer tentar também? Bora comigo que talvez a gente se dê melhor, tá ligado? Pode ser que seja mais top. Mas tem pessoas que realmente acham e sabem tudo e eu sei que você também é assim, eu sei que eu sou assim também e a gente tem que lutar contra isso pra poder a gente tornar a sociedade cada vez melhor. Beleza? Valeu, valeu, falou e até a próxima.